Todo mundo assustado porque o Madi chegou Sintonia, rua 4, pronto pra tocar o terror Quem foi e não sente, corre, quem tiver peito enfrenta O aval veio da torre, matamos mais de 80 Os calibre tão pesado, fechadão de parafau Metralhando todos os gêmeos, o posto policial Em cima do morro eu vejo o meu parceirinho Digo mandando sem dó pra cima daquele em seus inimigos Ele me chamou no rádio me pedindo cobertura Que tava tudo cercado em mais de 12 viaturas Subi com mais dois parceiros, não podemos demorar Se a H1 apareceu, o fuzil vai te derrubar Vocês declararam a guerra, então que agora segura Os seus armamentos é pouco, pode vir mais viatura Foi aqui que eu nasci, eu conheço todo morro Conceição me fez um homem e de vocês eu não corro Não quero atingir inocente, isso que eu peço a Deus Doteja minha favela e todos os amigos meus Não pago palpa civil pra rotar ou militar Pode vir com sua pistola que eu te furo de AK Se o fuzil te atriou, o bonde vai mandar bala Porque esse seu colete protege seu peito e não sua cara É sintonia, rua 4, com as navi que para tudo Nós não paga palpa banca, cresci no meio dos vagabundo Madinho de Capitiva, o Pansu tá de Hornet O Vitim tá de Meriva, madinho de Aldi Q7 É sintonia, rua 4, com as navi que para tudo Nós não paga palpa banca, cresci no meio dos vagabundo De XT ou de Falqueira, de R1 ou de Hornet No sol de 40 graus, tô forgando de Juliette Meu gatão tá na cabeça, no meu pé tá um pumadiz Que traz aquela água de coco pra misturar com o uís Elas querem ostentação, querem dinheiro pra gastar Sabe que nós é patrão e que nós vai patrocinar Cheio de dólar no bolso com perfume 212, essa é a essência do poder e quer folgar de R1 Chama aquelas bandida que nós viu naquele baile Se a noite valer a pena, eu vou de golfe, sportline Fim de semana chegou, liguei pro mano da sul Se eu não vim com meu Camaro, tô vindo de R1 Esse é o bonde do palhaço, esse é o bonde do palhaço Se nós não cortar na bala, nós picotar no machado Esse é o bonde do palhaço, vou falar para vocês Liga a TV, coloca no Tatera e vê o desastre que meu bonde fez O Flank é chapa quente, cheio de disposição Com óculos ou gasolina, quem mandou varifusão O Ju que tá do meu lado, o Madinho aqui cantando O meu vulgo é Madinho e o meu nome é Adriano Sintonia, rua 4, o Casnavique para tudo Nós não paga, poupa bã, cresci no meio dos vagabundos Olha só que coisa louca, as novinha tá chamando Me chamando no Nextel, que o Madinho tá portando De xd, tô na quebrada pros begu Nós não dá goela, passa a primeira, segunda e terceira Estica na reta, entra na ziela, mas os coxinha não pega Porque o meu bonde piloto, capotamos aquela blazer E metemos o bala na rota, aqui isso é normal Nós deixar os bicos choquem, nosso bonde quer dinheiro Não quer fama e nem hipop, o bagulho já tá louco É sintonia, rua 4, nós estoura Aqui no Grau, estoura, nos cartão clonado O Ju que tá do meu lado, pode pá que nós estoura Só que é louco que bate de frente, que mete a cara e rima na hora